Bom, tem músicas aí que a gente faz na vida que elas simplesmente se perdem, não porque a gente não se interessa por elas, é que assim, eu passo a vida inteira fazendo músicas, e quando eu tô procurando por elas, é na hora de fazer um disco, e aconteceu o seguinte, a gente tava fazendo a Sinfonia de Tudo Que Há, e aí era a hora de eu mostrar meio que tudo que eu vinha fazendo de música pra galera da banda, assim, pra gente começar a escolher quais que a gente ia ensaiar, arranjar, e essa música, ela não tava pronta, assim, acabou que eu nem mostrando, e nem cabe mostrando, e ela nem, ela nem, nem pra mim tava pronta, ainda não era uma coisa que eu considerava uma música, e aí quando, pô, lançamos o disco, estamos fazendo a turnê dele, tá sendo animal a turnê do disco, todo mundo cantando, todas as nossas galera querendo que a gente toque a música, o disco inteiro nos shows, então tá foda, e tão foda que a gente quer fazer um lançamento comemorativo, um deluxe desse disco, e aí a gente foi procurar o que a gente poderia colocar nesse disco, né, a gente achou várias demos, a gente achou umas versões de ensaio, tipo assim, que tá muito a ideia lá, crua, a gente achou, meu, desde áudio de WhatsApp, mostrando a ideia da música, mas, a coisa que a gente achou que pra mim foi a, o que fez esse lançamento deluxe aí existir, é essa música, cara, que chama-se Onde Fica a Estrela, e essa música, cara, eu já tinha começado a fazer ela há um tempo, ela nunca tinha ficado realmente pronta, e a gente já tinha até lançado o disco quando foi lá pra fevereiro, que eu terminei de escrever ela, porque na, eu terminei de escrever essa música na ocasião, quando foi quando meu avô, meu avô, seu Nilo, Nilo pai, ele faleceu em fevereiro, e, e aí, mano, essa música meio que voltou à minha cabeça, assim, mas a gente já tinha lançado o disco, essa música nunca tinha sido apresentada, e, e nessa ocasião, do meu avô ter falecido, eu acabei postando a letra dessa música, que ainda não tinha enviado música, e, o pessoal na internet falado, uau, que legal, não sei o que, mas ainda não era uma música, aconteceu, tá, pula aí vários meses, nós estávamos agora em outubro, do mesmo ano, e estamos lá olhando as músicas, e, quando vê, tem essa pasta aí, Onde Fica a Estrela, eu, que música é essa, que música é essa, eu não sabia que música era aquela, não sabia mesmo, e aí, quando a gente começou, vi, assim, foi uma, tipo, uma comoção geral no estúdio, assim, olhei pro lado, estavam os caras, tipo, chorando, pá, e aí, e aí, depois, eu pensei, cara, por que essa música não está no disco, por que essa música não ficou pronta a tempo, e, tipo, assim, pior do que isso, se a gente fosse fazer um outro disco, daqui a um tempo, eu nem me lembraria que essa música existe, ou seja lá, ela é uma música perdida, perdida, mas não é mais, não é uma música perdida, porque a gente vai lançar ela do jeito que ela foi feita, sabe, a gente só deu uma mixadinha nela, assim, mas ela está lá com a ideia do jeito que ela foi feita, sem nenhum artifício ali, pra deixar ela super produzida, é a alma da música que está lá, que, além de ser uma homenagem bonita pro meu vô, eu acho que é uma música que, pra todo mundo que viveu algum momento de uma perda, assim, muito ruim, eu acho que é uma música que oferece um jeito mais tranquilo e mais bonito de se olhar pra uma situação trágica como essa, e, então, falta muito pouco pra vocês ouvirem essa música, espero que vocês curtam, espero que faça sentido pra vocês, e é isso aí, meu, chega de esconder material, tem que mostrar pra todo mundo as coisas, e... porque é pra isso que a gente vive, pra fazer a música. Valeu! Música 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 Música